Ó, eu criei uma listinha aqui, bem rápida, de coisas que nós atletas, né, fazemos quando a gente tá numa prova por etapa ou numa sequência de treino duro e algumas informações que vocês devem fazer ou não fazer. Eu cheguei a falar da cápsula de sal? Falou da cápsula de sal. Falei, então tá. Falou, aham. Ó, rapidinho, o Wendel tá perguntando aqui sobre as gorduras boas. Wendel, eu nunca usei, não me lembro pelo menos, de ter usado nenhum tipo de gordura, tipo, você pode usar castanhas, que não te colo. Mas aí já é um assunto mais complexo, né? Mas é mais complexo e como eu não uso, né, e não tenho conhecimento, eu prefiro não entrar nesse assunto aí, né? Seria interessante o nutricionista te falar nesse sentido. Wendel, de acordo com o que eu já vi, estudos comprovaram a eficácia, mas você não pode fazer de uma hora pra outra, você tem que fazer uma adaptação, porque parece que o corpo, não é que parece, você tem que ensinar o seu corpo a passar a usar as gorduras boas como fonte de energia e não o carboidrato que ele tá adaptado até então, tá bom? É mais ou menos isso. Mas aí você precisa, pra esse processo, é interessante você ter um nutricionista te orientando de como fazer esse processo de transição. E caso vocês vão ingerir um açaí à tarde, né? Pô, é legal pra caramba um açaí à tarde e depois uma prova dura e tendo que correr no outro dia. É uma super fonte de energia. Tomem cuidado com o que vocês acrescentam nesse açaí, né? Porque aí vai, ai, eu tô competindo, tô gastando horrores, amanhã tem uma etapa longa, não sei o que, vou botar de tudo. Açaí é a mesma coisa que a alimentação, né? É um macarrão, alho e óleo com frango grelhado e o açaí vai ele puro também. É muito bem-vindo, tá? Continuando essa relação aqui, ó, muita água o dia inteiro. Água de coco. Água de coco, Gatorade. Whey protein e hidrox R4, que é um pós-treino, né? Whey protein você pode também usar durante. Gel, é primordial, um gel de boa qualidade. A gente já até discutiu sobre isso na outra live que fizemos. Se vocês quiserem retomar o assunto, sintam-se à vontade pra colocar nos comentários um gel de boa qualidade. O Exegel, o Gu, o... Exceed. O A.O. São gels que a gente... Gel ou G? Géis. É estranho, mas é Géis. É, negócio é isso, né? A cápsula de sal, que a Vivi falou. Tem um pulo do gato, né, Vivi? Que a sua nutricionista passou e nós vamos repassar. É um suquinho de laranja. Na verdade, suco que tenha como fonte a vitamina C primordiária, assim, né? Então, pode ser... Que ele é antioxidante. O que a gente acha com mais facilidade é o suco de laranja, né? Então, vocês podem estar ingerindo o suco de laranja aí à tarde. Se achar uma cerola também, é bem-vindo, né? Então, enfim, o principal mesmo é a vitamina C antioxidante, então cai super bem pra dar uma... Carboidrato. Uma limpada ali na musculatura e tem carboidrato. E tem carboidrato. E o açaí sem nenhum adicional, beleza? Isso aí é alguns cuidados essenciais que vocês precisam tomar cuidado, né? Provas por etapa. Deixa eu... Antes de... Pra dar uma essência aqui, prova por etapa é o seguinte, pessoal. Primeiro dia, tá todo mundo leão. As pernas tá forte, neguinho tá acelerando. E muita gente esquece que no outro dia tem corrida de novo e esquece. Porque a forma como você divide a energia numa prova por etapas é totalmente diferente de uma prova de um dia, né? A prova de um dia você acelera como se não houvesse amanhã. E a prova por etapa, não. Não é que você tem que guardar a sua energia pro dia seguinte. Tem que administrar, né? A sua energia pro dia seguinte. E esses cuidados com a recuperação, que você não vai passar pra ninguém, obviamente, é essencial pra te ajudar a recuperar. Por quê? Primeiro dia tá todo mundo leão. Segundo dia, a perninha já começa a pesar. No terceiro dia, meu irmão, quem não tá se cuidando desde o primeiro dia, vai ter que rezar pra terminar. Principalmente esse tal desse Brasil Radio Armap aí, que mudou a última etapa e tá... Tá trash, né? 107 quilômetros com quase 3 mil de ascensão. Então, vocês têm que aprender a se cuidarem pra que um dia após o outro, tem atleta que vai caindo a performance. Se vocês fizerem isso e souber administrar a energia, vocês vão melhorando a performance, tá? Vamos lá, então. Eu ia... Eu vou voltar aqui. Massagem, né? Alguns outros cuidados que vocês podem tomar. Uma automassagem, né? Pra quem não quer investir num massagista e tal. Você mesmo pode fazer uma massagem logo depois da etapa. Chegou, tomou seu post-treino, foi pro hotel. Tá indo pro hotel? Passa num posto, numa conveniência, pega gelo e coloca nas pernas. Aquilo ali vai diminuir o processo inflamatório da musculatura. E isso aí, cara, é um negócio que diminui a febre. Se você colocar a mão à noite na sua musculatura e sentir que ela tá quente, você tá em apuros no dia seguinte, porque a musculatura tá inflamada e no dia seguinte ela vai tá bem dolorida. Então, o gelo, ela vai ajudar a diminuir o processo inflamatório, o dano muscular na fibra causada pela etapa daquele dia, tá? Automassagem também, antes de dormir, pode ser, com uma pomada cataflã. Isso aí também é o pulo do gato. Você pode colocar a perninha pra cima e ali, só passando. Vai passando de forma progressiva, aumentando a intensidade. Além da pomada cataflã não ter nenhuma contraindicação, ela é anti-inflamatória e você vai aumentar o fluxo sanguíneo. Isso aí é muito importante, tá? O fluxo sanguíneo aumentado, você vai conseguir... O que que é ali? A Vivi tá anotando algumas coisas aqui, algumas perguntas. Você vai conseguir aumentar o fluxo sanguíneo e remover o lactato, tá bom? Isso aí é muito importante. Meia de compressão, né? Pra quem tem, não deixe de usar em momento algum. Eu, particularmente, eu sugiro não usar durante a etapa, mas isso também é bastante individual. Qual a outra aqui? Tem a citoneurin, que é uma vitamina, né? É um complexo B. Você consegue ela em cápsula até, em farmácia. É vitamina, o que eu tô te indicando. E uma das funções da citoneurin, que é o complexo B, é recuperar a musculatura mesmo. Exatamente. Então, por isso que ela é tão interessante. Isso. Você pode usar e... Bom, deixa eu passar aqui, que a gente fez uma anotação. Bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela já vem depois do pulo do gato, porque a gente tem um outro pulo do gato pra passar pra vocês, que tá relacionado a epoclé e ao salompas, né? Isso aí é muito bom. A bebida alcoólica, a gente tem que tomar muita cautela com ela. Eu, particularmente, gosto, né? Ou de um vinho, ou de uma cerveja, mas assim, sem excesso. Você não tá ali pra beber, né? Você tá ali pra tomar um negocinho, pra dormir melhor. Só que você tem que tomar muita cautela com o fato de que o seu fígado tá sobrecarregado, tá? Muito sobrecarregado devido ao lactato produzido na etapa. Quem que remove? Quem vai sobrecarregar aonde? Quem que vai ficar encharcado de lactato? O seu fígado. E aí ele vai passar a ter uma série de consequências, que a Vivi vai explicar pra vocês. Ah, sou eu? É. Essas dicas estão sendo valiosas? Se tiver sendo, eu peço que manda um joinha ou um coração, tá? E se não tiver, pode mandar uma cara de braço também. É, manda um coração, que agora sou eu que vou falar. Se não tiver, pode mandar uma carinha de braço, porque a gente aceita, a gente vai procurar sempre melhorar. E a gente quer fazer o melhor pra vocês. É isso aí. Bom, com relação à bebida alcoólica, o que vocês têm que tomar muito cuidado, porque como o fígado tá sobrecarregado, vocês estão tendo uma demanda de energia muito grande pra recuperar. Isso é uma coisa que poucos atletas sabem, né? O metabolismo super acelerado. Olha os coraçõezinhos, obrigada. Puxa saco. É. Você vai estar com o metabolismo super acelerado, então qualquer álcool que entra já pode deixar você meio bíbrado. Exatamente. Assim como qualquer comida diferente, né? Então você vai ficar bem alterado, no sentido de que a sua... É aquela mesma coisa de você comer alguma coisa pesada, né? O álcool entra nesse sentido, né? No meio de competição, se fosse a última etapa, você toma ali um epoclé e manda a cerveja, sabe? Principalmente deste lado. Evita, pelo amor de Deus, porque você acabou com o seu segundo dia. Ele sobrecarrega muito o fígado, e aí acaba sendo até pior que a cerveja. Então evita... Na verdade, evita a bebida alcoólica no meio das etapas. Eu acho que não é nenhum problema. É mais uma dica mesmo pra você evitar, porque vai comprometer muito a sua recuperação. Você vai sentir isso durante... Acabou de tomar a cerveja, você já vai sentir que tá comprometida a sua recuperação. Deixa eu passar uma experiência pra vocês, que eu tenho que cortar sempre a bebida. Eu não vou mentir, né? Eu não escondo, porque eu tomo uma cerveja todos os dias, pra dormir melhor, tá? E... Não sou nenhum Zeca Pagodinho, mas eu tomo. E já aconteceu assim, às vezes eu faço um treino de 4, 5 horas, no sábado, no domingo, e aí eu chego e tomo uma cerveja. Isso não foi uma nem duas vezes, foi umas cinco vezes. Tomo uma cerveja no almoço, pra me ajudar a descansar um pouquinho depois do almoço, relaxar um pouco mais. A digestão não é legal. Por quê? Porque o meu fígado já tava cansado ali daquele lactato todo, e aí eu tomei álcool, sobrecarregou o fígado. Até pra passar aquelas monzeirinhas da cerveja, demora mais tempo. Entendeu? É, a galera toda se identificando aqui, dizendo que também toma essa cerveja. Ah, gente, eu sou... Antes de... Veja só, antes de ser atleta, de ser treinadora, eu sou um ser humaninho. É mesmo. Eu preciso. Vai. Mas é isso. Então, você tomar um epoclér após a etapa, é bem interessante, pra remover com mais facilidade, limpar o fígado de uma forma geral. Então, é uma prova de três etapas, de duas, seja o que for, usa o epoclér logo após, principalmente antes de você comer. Porque às vezes você vai comer, mesmo que seja uma comida leve, pode ainda estar ali o seu corpo tendo aquele desgaste absurdo, principalmente de acordo com como foi a prova pra você. Algumas pessoas nem tem tanta necessidade do epoclér, porque estão no condicionamento já que conseguem ali administrar, mas pra outros, de acordo com a intensidade, como foi a prova pra ela, o epoclér é fundamental. porque aí vai conseguir dar uma limpada no fígado, a digestão não vai ser comprometida, vai conseguir digerir melhor aquele alimento e você vai ajudar o seu corpo a recuperar mais rápido, tanto recuperar, como a digerir aquele alimento que você acabou, e você vai ter que se alimentar outras vezes ao longo do dia. Então, às vezes, o atleta precisa não só antes do almoço, por exemplo, depois da etapa, mas também antes do jantar. Isso aí vai muito do seu feeling, do que você está sentindo. Sentiu que a digestão não está legal. Isso, então, e até durante, a gente falou em evitar cereais e tal, durante a etapa, se você sente que sua digestão está um pouquinho comprometida, evita cereais também, porque, por exemplo, o lance da granola, da granola não, do açaí. Aí você coloca uma granola que parece ser bem bacana e a granola pode não cair muito legal. E aí você fica com, algumas pessoas têm azia, dor de cabeça. Exatamente, então, é uma coisa a se observar. Eu já vi atletas profissionais no ciclismo de estrada, não na... Porque no mountain bike é punk, né, comer. Mas eu já vi tomando até chantinon, epoclé. A gente está falando do chantinon, do epoclé, a gente está ganhando nem um real. Mas a gente está falando porque é uma marca mais conhecida. Mas pode ser um chantinon, pode ser um epativã, pode ser um iparema, um digestivo, pode ser até um chá de boldo que eu acho muito melhor do que qualquer uma dessas marcas que eu estou falando. Sim, é mais natural, né? É mais natural. Mas aí o difícil é você não estar em um hotel ou fora de casa, enfim, e ter um chá de boldo disponível ali. Exatamente. E muitas vezes a recuperação não é boa devido à digestão, tá bom? O próprio Felipe, o Felipe aqui, que é um atleta meio, ele está falando que usou e diferenciou completamente as provas dele, a digestão, né? Porque ele tinha dificuldade de comer depois da prova e agora melhorou muito isso aí. Primeiro porque você precisa facilitar a sua digestão. E segundo porque você precisa comer. Não tem como você optar não comer. Ah, eu vou dar um tempo para...